O Festival Coro de Rodas Zumbi Olinda. Esse foi o nosso segundo dia. Só gratidão. A gente agradece ao Estado do Pernambuco, a Leila de Blanc, ao Teatro Luiz Mendonça, lá no Parque Dona Lindu. Agradecemos também a todos os artistas e técnicos que contribuíram para a realização desse festival. Músicos, mestres de cultura popular e alorixás que foram homenageadas. Só gratidão. Nos sigam nas redes sociais. YouTube, Instagram, Facebook. Coro de Umbigada. E até a próxima edição do Festival Coro de Rodas Zumbi Olinda. A gente só pede bênçãos e agradecimento a todos os artistas. Axé! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto